O Market Show agora bate um papo com o Margon, presidente da BGA. Margon, me conta um pouquinho como é que vai a casa, como é que vai a BGA? A casa, desde que nós assumimos, em 2016, ela só cresceu. Mas cresceu muito, por quê? Porque o comerciante, o supermercadista e o industrial, que você viu aqui, estão todas as grandes indústrias do Brasil e todas as grandes redes de supermercados do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, 80% das redes estão aqui e as grandes indústrias que fornecem para eles. Então, a Rua do Acre, quando começou a Bolsa, era aquela negociação na rua, olho no olho. Então, se você ver o salão aqui, o que a gente faz? A negociação aqui é olho a olho. Ele atende lá nos boxes dele, para fechar o negócio. Mas aqui ele fica sabendo quem tem preço, quem não tem, quem paga, quem não paga. Então, o olho no olho é o espírito da Bolsa. É um espírito de Bolsa. É da Bolsa, mas é um espírito de Bolsa. Negociação, olho no olho. Isso que funciona. Sempre funcionou, está funcionando. E todo dia chega gente, e chega gente, o pessoal quer fazer negócio aqui. Aqui, na verdade, é o point, não é isso? De quem trata de comércio, supermercado. Para o leigo, né? Fala Bolsa de Alimentos. Para o leigo, né? Quem está assistindo a gente que não entende muito bem como funciona isso. Explica em poucas palavras o que é. Vem aqui o fornecedor. Aqui é assim, o fornecedor são as grandes indústrias do Brasil. Perfeito. BRF, Friboi, Aurora. Vou enumerar aqui. São praticamente, são muitos frigorifos que tem poucas plantas, que não são famosas, entendeu? Aqui vem o pessoal de carne bovina, suína, frango, laticínios e todos os cereais. Então, as grandes cooperativas do sul. Então, e os grandes supermercados, as grandes redes, então, estão todos aqui. Você reparou que tem Guanabara, Supermarket, Uno. Exatamente. Todas as redes estão aqui. Unidos. Unidos, entendeu? Todas as redes estão aqui. Presunique, sei lá, rede de economia, multimarketing. Não posso deixar tudo. Então, os compradores, vem os donos e os diretores, entendeu? Eles vêm. Por quê? Para o leigo. Por que acontece isso aqui? Porque fica um preço bom. Porque você faz a negociação, às vezes eu estou com um produto, assim, sobrando com um produto. Eu trabalho com carne bovina. Sim. Não estou tendo onde colocar. Aí o comprador já está sabendo, ó, Margon está precisando de vender a carne dele. Vai lá e dá uma perda nele? Baixa o preço. Baixa o preço. Aqui é um controle de preço, você entendeu? Porque quando fez aqui, todo mundo sabe o preço de todo mundo. A informação que sai... É gerada aqui, não é isso? Quando o cara fecha o negócio, ele fez o negócio sabendo que aquele é o preço que ele tinha que pagar. E dali inicia-se uma cadeia de coisas. Avisa-se a todos os mercados, vai para o departamento de marketing, faz-se comercial para a televisão, promoção. Aí está aquelas promoções por quê? Fecharam o negócio. Maravilha. E esse é o espírito de bolsa. E está funcionando e está crescendo. Por exemplo, esses boxes aqui, mundial, que um box pequeno ali, nós vamos inaugurar um box grande do mundial ali. Por quê? Mundial é a segunda força, segunda ou primeira, Guarabá. As forças são grandes, são quase empatadas. São quase empatadas. Então ele reclamou, não, eu quero o meu box grande também. Por quê? Quero botar mais compradora aqui. Maravilha. Então, esse aqui é o espírito, você entendeu? E a bolsa continua crescendo. Isso é bom, inclusive, para o fornecedor que vem aqui e já encontra várias frentes de fornecimento. O fornecedor não tem que ir na barra, não tem que ir no centro. Centralizado aqui. Vai para a bolsa aqui, terça e quinta, que está todo mundo aqui. Aqui mesmo você faz negócio. Não tem problema de estacionamento, é um lugar tranquilo. Está no epicentro do Rio de Janeiro, que é aqui. Você tem a Austin Luiz aqui, tem a Dutra, tem a Zona Sul, tem a Penha. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso nessa gestão e nas outras que vêm pela frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.